Minhas Invenções Nikola Tesla Capítulo 4 A descoberta da bobina e do transformador de Tesla A parte básica de todo rádio e TV Durante algum tempo, entreguei-me completamente ao intenso prazer de imaginar máquinas e inventar novas formas Foi talvez o estado mental de maior facilidade porque passei na vida As ideias vinham em um fluxo ininterrupto E a única dificuldade que eu tinha era a de retê-las rapidamente Para mim, as peças dos aparelhos que concebia Eram absolutamente reais e tangíveis em cada pormenor Mesmo nas mínimas marcas e sinais de desgaste Eu adorava imaginar os motores funcionando constantemente Pois assim apresentavam uma visão fascinante aos olhos da mente Quando uma inclinação natural se transforma em um desejo apaixonado Avançamos para o objetivo com botas de sete léguas Em menos de dois meses, desenvolvi praticamente todos os tipos de motores e modificações do sistema Que agora estão identificados com o meu nome E que são usados sob várias outras denominações do mundo inteiro Talvez tenha sido providencial que as necessidades da vida Tenha exigido uma pausa temporária nessa desgastante atividade mental Vim a Budapeste solicitado por um relatório preliminar sobre a empresa telefônica E, por ironia do destino, tive de aceitar um cargo de desenhista na agência central de telégrafos do governo húngaro Com um salário que me reserva o direito de não revelar Felizmente, logo despeitei a atenção do inspetor-chefe E depois fui contratado para trabalhar com cálculos, planos e estimativas relacionados com as novas instalações Até que o serviço telefônico tivesse início e me encarregasse dele Os conhecimentos e a experiência prática que adquiri com esses trabalhos foram valiosíssimos E o emprego ofereceu-me amplas oportunidades para o exercício das minhas faculdades inventivas Fiz diversas melhorias no equipamento da estação central E aperfeiçoei o repetidor, o amplificador telefônico, que foi patenteado ou descrito publicamente Mas que poderia ser acreditado a mim ainda hoje Em reconhecimento à minha eficiente colaboração, o organizador do empreendimento, o Sr. Puskas Ao encerrar os seus negócios em Budapeste, ofereceu-me um cargo em Paris Ah, aqui, aceitei com alegria Nunca me esquecerei da profunda impressão que aquela cidade mágica deixou na minha mente Vaguei pelas ruas por vários dias depois da minha chegada Completamente fascinado pelo cenário novo As atrações eram muitas e irresistíveis Mas, infelizmente, gastei, ganhei Gastei tudo o que ganhei assim que recebi Quando o Sr. Puskas me perguntou como estava indo nas novas circunstâncias Descrevi a situação com precisão Declarando que os últimos 29 dias do mês São os mais difíceis Ah, levei uma vida um tanto árdua No que hoje chamaria de estilo rosevitiano Toda manhã, sob qualquer tempo Ia do Boulevard Saint-Marcel, onde morava A uma casa de banhos no Sena Mergulhava na água, dava 27 voltas no circuito E em seguida caminhava durante uma hora para chegar a Ivre Onde ficava a fábrica da companhia Lá, tomava um café da manhã reforçado À sete e meia E depois aguardava ansiosamente a hora do almoço Enquanto isso, quebrava nozes para o gerente de obras O Sr. Charles Batchelor Amigo íntimo e assistente de Edison Aqui entrei em contato com alguns americanos Que se apaixonaram por minhas habilidades no bilhar Eu expliquei minha invenção àqueles homens E um deles, o Don Cunigan Chefe do departamento mecânico Ofereceu-se para formar uma sociedade de ações A proposta parecia homem cômica ao extremo Não tinha a mínima ideia do que ele queria dizer com aquilo A não ser que se tratava de um jeito americano de fazer as coisas Ah, entretanto, aquilo não deu em nada E durante os meses seguintes tive de viajar de um lado para o outro da França e da Alemanha Para sanar os problemas das usinas de energia Ao voltar para Paris Apresentei a um dos administradores da companhia O Sr. Raul Um plano de melhoria dos dínamos E me deram uma oportunidade Ah, meu sucesso foi total E os satisfeitos diretores concederam-me o privilégio de desenvolver reguladores automáticos Que eram muito prezados Pouco depois, houve problemas com a usina de luz Que foram instalada na nova estação rodoviária de Estrasburgo, na Alsácia A fiação estava com defeito Durante as cerimônias de inauguração Grande parte de uma parede desmoronou por causa de um curto-circuito Bem na presença do velho Imperador Guilherme I O governo alemão recusou a usina E a companhia francesa enfrentou prejuízos consideráveis Devidos aos meus conhecimentos do idioma alemão E de minha experiência passada confiaram-me a difícil tarefa de resolver os problemas E no início de 1883 fui para Estraburgo com essa missão Um dos incidentes ocorridos naquela cidade deixaram uma marca indelével em minha memória Por uma estranha coincidência um bom número de homens que mais tarde se tornaria famosos Viviam lá naquela época Mais tarde, na vida, eu costumava dizer Havia uma bactéria de grandeza naquela velha cidade Outros pegaram a doença Mas eu escapei O trabalho prático, a correspondência e as conferências com os funcionários Mantiveram-me ocupado dia e noite Mas, assim que pude, lancei-me a construção de um motor mais simples Numa oficina mecânica em frente à estação rodoviária Tendo trazido comigo de Paris algum material com aquele objetivo No entanto, a consumação da experiência foi postergada até o verão daquele ano Quando tive, por fim, a satisfação de ver a rotação efetuada por correntes alternadas de diferentes fases E sem comutadores ou contatos deslizantes Como eu havia concebido um ano antes Foi um raro prazer Mas sem comparação com o delirio de alegria que se seguiu a primeira revelação Entre os meus novos amigos estava o ex-prefeito da cidade, o Sr. Balzin A quem até certo ponto eu já havia apresentado esta e outras invenções minhas E cujo apoio eu buscava conquistar Ele gostava sinceramente de mim E apresentou meu projeto a diversas pessoas ricas Mas, para o meu pesar, não obteve resposta Queria ajudar-me de todas as maneiras possíveis E os acontecimentos de 1º de julho de 1919 Me fazem lembrar uma forma de assistência que recebi daquele homem cantador Que não foi financeira Mas, nem por isso, menos apreciada Em 1870, quando a Alemanha invadiu o país O Sr. Balzin enterrou uma boa provisão de vinho St. Steff Safra de 1801 E chegou à conclusão de que não conhecia ninguém mais digno de consumir a bebida do que eu Devo dizer que este é um dos incidentes inesquecíveis a que me referi Meu amigo estimulou-me a voltar a Paris O quanto antes E procurar apoio por lá Era o que eu estava ansioso por fazer Mas meu trabalho e as negociações eram protelados Devido a todo tipo de pequenos obstáculos que encontrei De modo que, às vezes, a situação parecia não ter solução Só para dar uma ideia da perfeição e da eficiência alemãs Vou mencionar aqui um caso, um tanto engraçado Uma lâmpada incandescente de 16 CP Devia ser colocada num corredor E depois de escolher o lugar adequado Solicitei ao eletricista que colocasse os fios Pouco depois de começar a trabalhar Ele concluiu que tinha de consultar o engenheiro Que foi feito Este fez diversas objeções Mas, por fim, concordou Que a lâmpada devia ser colocada a 3 cm do lugar E que eu havia determinado Depois disso, os trabalhos puderam prosseguir Então, um engenheiro mostrou-se preocupado E disse que o hospitador Averbeck Devia ser notificado Essa pessoa importante foi chamada Investigou Discutiu Discutiu e decidiu Que a lâmpada devia ser colocada 3 cm De volta ao lugar É... Que eu havia assinalado Hum... Não demorou muito, porém Para que o mesmo Averbeck mudasse de ideia E me aconselhasse a informar o inspetor-chefe Desmoronou Quando o inspetor-chefe Voltou e me disse O conselho do Sr. Funke É tão exigente Que não ouso dar uma ordem Sem a sua aprovação explícita Hum... Sendo assim, foram feitos acordos Para uma visita daquele grande homem Começamos a limpar E pulir de manhã bem cedinho Quando o Funke chegou com o seu secto Foi recebido com o polvo Depois de duas horas de deliberação De repente ele exclamou Tenho que partir Hum... E apontando um lugar do teto Ordenou-me que pusesse a lâmpada lá Hum... Era o lugar exato Que eu havia escolhido originalmente Ah... Hum... Ai... Coisas assim acontecem todos os dias Com pequenas variações Mas eu estava decidido A concluir aquilo tudo A qualquer custo E por fim Meus esforços foram recompensados Na primavera de 1844 1884 Perdão Todos os problemas Foram resolvidos A usina foi aceita formalmente E eu voltei a Paris Com agradável antecedência Um dos administradores Prometer a mim uma recompensa generosa Se eu fosse bem sucedido Bem como uma consideração justa Das melhorias que eu havia feito Em seus dínamos E eu esperava ganhar um bom dinheiro Havia três administradores que chamarei de A, B e C Para facilitar Tá bom? Quando fui ter com um A Ele me disse que a decisão era do B E este cavaleiro julgava que só C podia decidir Este último estava certo de que só o A tinha poderes para agir Ai, 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 depois de várias voltas do círculo vicioso Percebi que a minha recompensa era uma quimera O fracasso total das minhas tentativas de levantar capital para o desenvolvimento Foi uma outra decepção E quando o senhor Batchelor pressionou-me a ir para a América Para redesenhar as máquinas de Edison Resolvi tentar a sorte na terra das possibilidades ilimitadas Mas a oportunidade foi quase perdida É Vendi meus modestos bens Reservei acomodações E encontrava-me na estação ferroviária Quando o trem estava de partida Naquele momento percebi que havia perdido o dinheiro e os bilhetes A questão era o que eu deveria fazer Hércules havia tido tempo suficiente para refletir Mas eu precisava encontrar uma decisão Enquanto corria ao lado do trem Com sentimentos confusos que se misturavam em minha cabeça Com as oscilações de um condensador Por meio de determinação e habilidade Acabei vencendo a corrida contra o tempo E depois de passar pelas experiências habituais Tanto cotidianas como desagradáveis Consegui embarcar em um navio para Nova York Com o resto dos meus pertences Alguns poemas e artigos que escreveu E um pacote de cálculos relativos As soluções de uma integral Impossível de resolver E a minha máquina voradora Depois, durante a viagem Passei a maior parte do tempo Sentado à popa do navio À espreita de uma oportunidade De salvar alguém da morte Por afogamento Sem ligar a mínima para o perigo Mais tarde, quando resolvi certa dose Do senso prático americano Perdão, quando eu absorvi Certa dose do senso prático americano Ai, arrepiava-me ao lembrar daquilo E admirava-me de minha antiga insensatez O encontro com o Edson Foi um acontecimento memorável em minha vida Estava fascinado por aquele homem maravilhoso Que sem vantagens ou treinamento prévios Conseguira realizar tantas coisas Eu estudaram uma dúzia de línguas Conhecia bem literatura e arte E passaram os meus melhores anos em biblioteca Lendo todo tipo de coisa que me caía nas mãos Do Principia, de Newton Aos romances de Paul de Cork Percebia que a maior parte da minha vida Havia sido desperdiçada Mas não demorei a reconhecer Que aquilo só tinha sido a melhor coisa Que poderia ter feito Em poucas semanas Havia conquistado a confiança de Edson O que aconteceu assim O SS Oregon O navio de passageiros mais rápido da época Estava com ambos os dispositivos De iluminação quebrados E sua partida estava atrasada Como a superestrutura Ela tinha sido construída Depois de sua instalação Era impossível removê-los de onde estava A situação era grave E Edson estava muito aborrecido A noite Levei comigo os instrumentos necessários E entrei a bordo do navio Onde passei a noite O dínamo estava em mau estado Com muitos curtos-circuitos e rachaduras Mas, com o auxílio da tripulação Consegui colocá-los em ordem Às cinco horas da manhã Ao passar pela quinta avenida A caminho da fábrica Deparei com Edson Batchelor e alguns outros Quando voltavam para casa Para descansar Eis aí nosso parisiense Dando seus passeios noturnos Disse ele Quando lhe disse que estava indo Na verdade estava vindo do órigo E que havia consertado ambas as máquinas Ele me olhou em silêncio E afastou-se sem dizer Nenhuma palavra Mas quando ele havia se afastado um pouco Ouviu o seu comentário Batchelor, esse homem é um bom homem E daí em diante Tive total liberdade para realizar meu trabalho Por cerca de um ano Minhas horas de trabalho Iam das dez e meia da manhã Até as cinco horas da manhã Do dia seguinte É Sem um único dia de descanso Edson me disse Já tive muitos assistentes Assidos ao trabalho Mas você supera todos Nessa época Projetei vinte e quatro tipos diferentes De máquinas padrão Com núcleos de ferro curtos Que foram construídas no mesmo padrão E substituíam as máquinas antigas O gerente prometeu Me prometeu cinquenta mil dólares Na conclusão dessa tarefa Mas aquilo não passava de uma piada Isso foi um baque doloroso para mim E eu pedi demissão do carro Logo a seguir fui procurado por algumas pessoas Com a proposta de fundar Uma empresa de lâmpadas De arco Com o meu nome E eu aceitei Aquela era finalmente uma oportunidade Para desenvolver o meu motor Mas quando toquei no assunto Com os meus novos sócios Eles disseram Não, não Nós queremos a lâmpada de arco Não estamos interessados Na sua corrente alternada Em mil oitocentos e oitenta e seis O meu sistema de lâmpadas de arco Estava aperfeiçoado E fora adotado Para a iluminação das fábricas E do município E eu estava novamente livre Mas minhas posses Não passavam de um par de ações Lindamente gravadas Com um valor hipotético Seu guiu-se então A um período de lutas Para o qual eu não estava preparado Mas ao final veio a recompensa E em abril de mil oitocentos e oitenta e sete Foi fundada a Tesla Electric Company Equipada com um laboratório E instalações adequadas Os motores que construí lá eram Exatamente como os que eu havia imaginado Não tentei melhorar o projeto Mas simplesmente reproduzi as figuras Tais como apareciam na minha visão E o funcionamento dos motores Era exatamente como eu esperava No início de mil oitocentos e oitenta e oito Foi feito um acordo com a Westinghouse Para a fabricação dos motores em grande escala Mas ainda era preciso superar grandes dificuldades Meu sistema baseava-se no uso de correntes de baixa frequência E os técnicos da Westinghouse Adotaram 133 hertz Com o objetivo de garantir vantagens na transformação Não queriam abrir mão da forma padrão de seus aparelhos E os meus esforços tiveram de se concentrar Na adaptação do motor a essas condições Outra necessidade era de produzir um motor capaz de funcionar De maneira eficiente nessa frequência Com dois fios O que não era uma tarefa fácil Por volta do fim de mil oitocentos e oitenta e nove Como os meus serviços em Pittsburgh já não eram essenciais Voltei para Nova York E retomei o trabalho experimental Num laboratório em Grand Street Onde comecei de imediato a projetar máquinas de alta frequência Os problemas de construção nesse campo inexplorado Eram novos e bastante específicos E deparei com muitas dificuldades Rejeitei o princípio de indução Temendo que talvez não produzisse ondas perfeitas senoidais Tão importantes para a ação da ressonância Se não fosse por isso Eu poderia ter me poupado Uma grande quantidade de trabalho Outro aspecto desanimador Do alternador de alta frequência Parecia ser a inconstância da velocidade Que ameaçava impor sérios limites ao seu uso Já havia observado em minhas demonstrações Para o American Institution of Electron Engineers Que várias vezes a sintonia se perdia Exigindo ajustes E ainda não previa o que descobri muito tempo depois Um meio de operar máquinas desse tipo A velocidades tão constantes Que não variassem mais do que uma pequena fração De revolução entre os extremos de carga A partir de muitas outras considerações Parecia desejável inventar um dispositivo mais simples Para a produção de oscilações elétricas Em 1856 Lord Kelvin havia exposto a teoria da descarga de condensador Mas não foi feita nenhuma aplicação prática desse importante conhecimento Vi as possibilidades e levei adiante o desenvolvimento de aparelhos de indução Com base nesse princípio Meu progresso foi tão rápido Que me permitiu exibir em minha conferência em 1891 Uma bobina que produzia fagulhas de 13 centímetros Nessa ocasião Falei francamente com os engenheiros Sobre um defeito envolvido na transformação pelo novo método A saber a perda na abertura de chispas Investigações posteriores mostraram que Seja qual for o meio utilizado Ar, hidrogênio, vapor de mercúrio, óleo ou fluxo de elétrons A eficiência é a mesma Uma lei muito parecida com a que rege a conversão da energia mecânica Podemos derrubar verticalmente um peso de certa altura Ou transportá-lo para o nível inferior por algum trajeto tortuoso Isso é irrelevante no que se refere à quantidade de trabalho Felizmente, porém, este inconveniente não é fatal Pois com a dosagem adequada de ressonância Os circuitos podem alcançar uma eficiência de 85% Desde que anunciei a invenção pela primeira vez Esse trabalho passou a ser usado universalmente E provocou uma revolução em vários campos Mas um futuro ainda mais grandioso Vou aguardar Quando em 1900 Consegui potentes descargas de 30 metros E transmiti uma corrente ao redor do globo Lembrei-me da primeira pequena faísca Que observei em meu laboratório de Grand Street E fui tomado por sensações semelhantes Às que senti quando descobri a rotação do campo magnético Continua no próximo capítulo Se você gostou da leitura Deixe seu like E compartilhe esta obra de Tesla Para acessar a leitura Desde o início Vá até a página principal Deste canal Acesse a barra de playlist E encontre A playlist do livro Minhas Invenções Nos encontramos na próxima leitura Até lá! Tchau! 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 Tchau!